Tem pessoas que percebem que são fake news de fato e, ainda assim, reproduzem isso. Com um grupo de pessoas bastante grande, não é tão importante que vocês mentiram à verdade, desde que faça referência ao seu ponto de vista. Agora, quais as principais características das notícias falsas? Como é que a gente pode identificá-las? Olha, você tem, digamos assim, um espaço, digamos assim, de diferentes matizes de notícias falsas, desde as notícias falsas, que são jocosas, que são piadas praticamente, que todo mundo acaba rindo, etc., mas que, de certa forma, percolam na cabeça do indivíduo, então elas têm alguma eficacidade também, até notícias falsas que são extremamente sofisticadas, que elas são baseadas, digamos assim, em fatos, em números até que são reais, mas são colocados de uma forma que distorce a percepção final sobre a informação que você está tendo. Que tem uma linguagem mais jornalística, né? Exatamente. O sujeito lê, vê um número, eventualmente, até verdadeiro, mas o outro não é tanto, e dali se tira uma conclusão que é totalmente errônea e, na verdade, feita para levar o cidadão, digamos assim, a uma visão distorcida do que, de fato, seria o que está acontecendo, o que se dá de forma mais objetiva e factual na sociedade. Essa gama é utilizada de uma forma muito eficaz, buscando públicos diferenciados e marcando, digamos assim, segmentos que transitam pelo mundo das redes de formas distintas. Como é que é possível fazer com que a gente tenha um retrocesso das fake news? Exige um problema, assim, bastante curioso, porque tem pessoas que percebem que são fake news, de fato, e, ainda assim, reproduzem isso, porque estão numa lógica, como eu falei anteriormente, de polarização. Então, um grupo de pessoas bastante grande, não é tão importante que vocês mentiram a verdade, desde que faça referência ao seu ponto de vista e promova esse ponto de vista. Então, isso acaba sendo reproduzido, mesmo que se veja que é uma mentira. Outros simplesmente o fazem porque não conseguem perceber. E aí, é claro que a forma de contrapor isso é você ampliar a informação, ampliar e dar transparência ao dado. Mas o problema que reside em ampliar e dar transparência ao dado é que as pessoas não querem consumir dados mais complexos ou informações mais bem acabadas. Isso se torna... o tempo das redes faz com que o sujeito, digamos assim, o sujeito político seja mais impaciente. Ele lê e já quer passar isso adiante. Lê e quer passar isso adiante. Então, ele não gasta um tempo maior de reflexão, digamos assim, numa mensagem que seria do Twitter ou do Facebook ou da plataforma que seja. Então, isso gera um outro grau de problema. Então, a gente tem duas caracterizações. O sujeito que passa para frente porque faz referência ao ponto dele e não importa muito se é verdade ou não. E o outro que simplesmente não tem muito tempo para olhar aquilo e refletir e acaba passando para frente porque, enfim, parece que é uma coisa razoável. Em ambos os casos, você promove o acirramento dessa polarização. E essa polarização é o que mais me preocupa hoje no Brasil. Outros países estão vivendo isso, por exemplo. Você vai ver o caso da Inglaterra com o Brexit. O resultado do Brexit hoje já é público notório. Ele foi construído muito em cima da utilização das redes sociais e da distorção da informação. E do uso do micro-targeting. Então, esse é um fenômeno que tem se espalhado. Outros países têm vivido com isso e o Brasil tem sofrido com isso também. O que tem sido feito para combater essa epidemia de fake news? Que medidas podem ser eficazes? Você acha que reduzir o número de pessoas com quem você possa compartilhar as notícias é um caminho? É uma saída? Eu não sei se, de fato, eles vão implementar isso. O que aconteceu na eleição brasileira, por exemplo, gerou um prejuízo muito grande para a imagem do WhatsApp em específico. O que as plataformas tentam evitar de qualquer maneira é qualquer possibilidade de regulação sobre o uso delas. O que me parece uma coisa, eu não sei se é viável essa regulação, mas eu acho que a gente acaba caminhando para esse debate de forma bastante forte. Porque se você imaginar que a política com as redes, ela se torna cada vez menos um processo episódico de cada dois anos quando você tem uma eleição aqui no Brasil. ou a cada quatro quando você tem as eleições presidenciais e tal, você tem uma situação em que ali você se preocupa com a tua representação ou com o teu voto. E isso muda pelas redes em que a política passa a ser uma coisa permanente e o tempo todo você está discutindo, o tempo todo você está disseminando informação. Então, essa preocupação que aconteceu, por exemplo, nas eleições, ela acaba tendo que ser, deveria ser refletida e que as plataformas de alguma forma tentaram responder, né? Ela deveria ser refletida no dia a dia. O que a gente vê, por exemplo, é que a discussão hoje já não se fala tanto em, ah, eu vou limitar o número de mensagens que eu posso repassar. Você não vê tanta discussão sobre, estamos combatendo as fake news, etc. Você vê que depois das eleições isso teve uma baixa, né? Então, é como se nas eleições isso acontecesse. Isso acontece o tempo todo, né? E o processo político tem uma dinâmica hoje que é, digamos assim, quase que o tempo todo também. O cidadão, ele não está transferindo só, digamos assim, para a representação, a responsabilidade no Congresso, né? Mas ele continua permanentemente debatendo com o auxílio das redes. As redes incentivaram muito isso. O que tem um lado positivo, a pessoa começa a se preocupar mais com a discussão da agenda pública, digamos assim. Porém, no nível de acirramento, de polarização e de distorção de informação é muito alto. Então, no agregado, eu sou bastante pessimista com a possibilidade das plataformas tomarem uma ação incisiva contra isso. Agora, faltam leis que punam rigorosamente e controlem esses mecanismos de notícias falsas. Você acha que isso precisa, esse tipo de regulação de políticas públicas para que tenha esse combate? Olha só, o marco civil, quando ele foi aprovado, quando ele foi discutido, debatido, e mesmo depois, quando ele foi aprovado, foi, digamos assim, no momento anterior a essa profusão de distorção de informações que existiu nas redes. Naquele momento daquela discussão, é claro que a ideia era da expansão, da utilização das redes, etc. A possibilidade do cidadão ter acesso também, ele não ser excluído digitalmente, por exemplo. Então, tem uma série de questões que são importantes que estão ali colocadas, mas era dentro de, digamos assim, um contexto em que havia uma utopia importante, uma visão tópica importante sobre as redes que elas promoveriam o maior debate da política e uma expansão, digamos assim, da possibilidade do cidadão em interferir nas políticas de Estado de forma positiva, etc. Então, era uma visão, assim, positiva, uma utopia positiva, digamos assim. E o que acontece é que, depois da aprovação do Marco, é que começou a ocorrer de uma forma muito mais dramática essas distorções todas que nós assistimos. Então, de certa forma, o que a gente vivencia é uma distopia, é uma percepção de que há uma possibilidade também de se afetar negativamente a democracia e a construção mínima de consenso de qualquer sociedade precisa, apesar do discenso ser importante também, mas enfim. E isso não estava claramente previsto na época. Na época, as pessoas não percebiam dessa forma. E eu acho que exige uma, eu não diria uma revisão do Marco, mas eu diria que exige uma complementação exige uma complementação bastante clara de como é que se regula, ou pelo menos como é que se pune, digamos assim, a disseminação de notícias falsas e a distorção premeditada, a partir de dados e imagens, etc., da política e da própria agenda pública. Então, eu acho que isso daí ainda está para ser discutido. O problema todo é o vigor em que se quer discutir isso daí. E essa discussão toda que a gente teve, essa preocupação toda, ela ficou muito concentrada no período eleitoral. E deveria estar sendo discutido nesse momento agora, mas parece que não existe muito interesse, digamos assim, dos principais players de fazerem esse tipo de debate nesse momento. É como se fosse algo que vamos discutir então na próxima eleição. Só que o problema é que aí é tarde demais. Então, esperar para discutir daqui a dois anos uma coisa que, na verdade, está todo dia nos afetando, é um grande equívoco em que nós estamos incidindo no país. Está ótimo, Ludger. Muito obrigada pela entrevista, foi ótimo. Eu que agradeço aqui mais uma vez poder colaborar com vocês e obrigado pela oportunidade. Um tema super importante para a gente conversar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.